Olha, mais uma situação aqui, nessa área do Tapanã, aqui do 24º Batalhão O Major Lima Neto, a equipe dele, o Capitão Pereira, o Capitão Sérgio, tá todo aqui, olha O Capitão Pereira vai passando agora com a equipe e tem aqui um suspeito de assalto aqui na área Desmancho de carro, roubo de moto, polícia militar tá todo em volta dele aqui Conhecido como Pique, famoso, traficante, assaltante e também tem várias situações que ele já passou Nesse momento o Major tá conversando com ele, vai passando aqui o Capitão Sérgio, vocês podem ver o Capitão também passando por aqui pra dando apoio Tá toda a polícia militar aqui conversando com ele A situação aqui, Joaquim, é o seguinte, a área tá meio complicada com o negócio de roubo de carro, de moto e tudo E ele é um dos suspeitos, vamos lá, aqui acompanhar, olha, o Gelardo já tá segurando ele ali E nós vamos acompanhar pra saber a situação dele Cadê a gente pra conversar com o Major, com o Major que sabe, bora aqui, Zé, rápido Major, qual é a situação dele? Esse é o Pique, vulgo Pique, aliás, aqui no bairro da Fé, Tapajós, essa área toda Ele tá de Alvará, foi preso recentemente pelas nossas guarnições, porte legal O elemento aqui conhecido na prática de roubo, tráfico de drogas e homicídio também Então, de alta periculosidade, quando avistou a polícia, a operação aqui no entorno Ele tentou empreender fuga, mas foi seguro, e agora a gente vai verificar na casa dele Se tem algum armamento, ou se ele jogou aqui pelo mano A gente vai acompanhar o Major de Maneto, vamos lá, Moisés Ele tá ali, ó, já, devidamente, já seguro pelo Gelardo Bora falar com ele aqui, como é teu nome, parceiro? Meu nome é Ailton Neto Moreira Tem apelido aí? No momento, no momento, sabe, posso conversar Mas qual foi a... Não, eles não tão me acusando, tá entendendo, senhor? Eles tão tão na revista de rotina, eu vou levar em casa, entendeu? O maior barato é em casa, tá entendendo? Eu tô assinando Mas já foi preso, já? Já fui preso, confesso Já ameaçou o Vieira de morte também Não, isso não Como foi? Como foi isso aí? Já ameaçou o Cabo Vieira, tá lá o Vieira Vieira! Ele te ameaçou também, não foi, Vieira? Ei, ei, tem ameaça também Vai numa frente lá, na casa dele E outra frente aqui E como a coisa ele jogou, ele tá muito interessado em levar lá na casa dele Tá muito estranho essa conduta, viu? Leva lá, faz uma varredura lá e que a gente vai fazer aqui Olha como é a ponte aqui O bandido passa correndo nessa ponte e não cai, né, sargento? Porra, pisa na porra da tábua Minha perna tá engatada, vem aqui Pega minha perna tá engatada aqui Pisa na porra da Caralho, pesa, moleque O bandido passa nessa ponte correndo e não cai Não cai, polícia cai Polícia cai Olha, aqui no bairro da fé, no Tapanã, o capitão pegou aqui o pique E parece que acharam droga com ele Como é que foi aí, capitão? O elemento aqui foi abordado logo na principal do bairro da fé E já é um velho conhecido, assaltante Desenvolvido com o tráfico de drogas E na diligência aqui na casa dele foi encontrado Uma quantidade de pó, ó de cocaína aqui E mais um plástico aqui onde armazena o material Que tá com um cheiríssimo forte desse material E aqui a droga Ele já confessou que é dele Ele diz que era pro consumo, mas uma grande quantidade pro consumo Aqui, Pim, qual é o valor disso aqui? Isso aí é só pra consumo mesmo, sim Quanto custa? Quanto custa aí? Quanto custa 50 reais só, sim Por aí mesmo Pegou onde isso aí? Oi? Pô rapaz, meu Deus Não, porque é isso que eu até realitava me devendo mesmo Pim, que tu parou de assaltar? Parei, senhor, meu O vará tá aqui, a casa da minha mãe, tá entendendo? Já pegou o vará? Confesso aqui, olha, que eu já errei outras vezes, tá entendendo? Mas tô aqui, olha, pra assumir o meu erro aqui na frente de todo mundo, tá entendendo? Só isso que eu tenho pra dizer mesmo Não, senhora, pega o vará Eu não discute o meu valor de igreja comigo, não Tá dentro da coisa da minha arma Por favor, só pega lá no primeiro Mas olha, capitão, qual é o procedimento agora? A gente vai encaminhar ele pra o IPP Tapanã Vamos averiguar a situação dele Se esse alvará mesmo tá valendo Se não já tem outro mandado de prisão pra ele Entendi E fazer o procedimento relacionado à droga Sargento, nessa situação agora O alvará se tiver valendo Aí ele, ele, o delegado vai decidir a situação dele Caso ele entre pela droga A princípio, a princípio ele foi pego com droga, pô Olha, tem que cair, ó Me machuquei, caí no dedo da lama aí, o capitão Quebrou a ponte, que na hora que nós fomos lá Quebrou a ponte onde ele dorme lá atrás Ainda bem que quebrou contigo, né? Quebrou comigo, capitão Olha, hoje quem caiu na lama foi eu Hoje quem caiu na lama foi ele, viu? Joaquim, não fui eu não Pois é, é assim, agora ele vai ser conduzido Essa aqui é pra quê? Se for olhar, ou se for passar em algum local Aquelas máquinas não detectaram que é droga Cachorro também, né? Não detectou o alumínio aqui na frente São dois discos de denúncias Do mesmo TO, do mesmo perímetro E no caso, contemplam o cidadão lá, o Pink Capitão, o senhor encontrou onde a droga na casa do Pink? A droga estava na rede, na rede dele Lá no quarto separado tem a casa Tem um quarto pequeno dele, estava dentro da rede Como ele saiu, dizia que ele tinha saído na moto pra dar um rolé E deixou a droga guardadinha na rede no lençol E encontrou também bolsa de mulher lá? Várias bolsas de mulheres Isso implica também que são produtos de roubo, né? Roubo a ônibus, que é uma das modalidades onde se leva muita bolsa Provavelmente também ele deva participar dessa modalidade de crime Difícil acesso, o senhor também caiu na ponte Olha, a ponte aí desabou com o capitão Molhou ele aqui do lado É difícil acesso, uma área complicada Toda alagada a área de várzea Mas isso não impede o serviço da polícia É um outro tipo de takeção Caixa dom Mais isso não existe, o senhor também veram asas Aquirem do 힘 queimar Foi uma entrevista que está disponível E vindo por lá O que é isso?